Oi, oi! Eu sou a Gabi Amor que diz, designer de festas da manhã de vida. E se você não assistiu o vídeo passado, vai lá assistir, porque esse daqui é a continuação dele. A gente tá indo desmontar a festa que vocês viram no vídeo passado, que foi de 35 anos da Rafa, numa festa pink, maravilhosa, toda escolhida pelo marido dela, que arrasou, sinceramente, gente. E aí agora a gente tá indo lá fazer essa desmontagem, hoje é domingo, eu vou dar início aos preparativos da festa da Manu, porque amanhã é a festa dela. E a festa dela, gente, tá sensacional, porque imaginem vocês que uma menina que vai fazer 8 anos de idade está pedindo simplesmente o tema signos. Eu amei, super me identifiquei, porque eu fui essa criança igual a Manu, apaixonada por astrologia, não entendia bolhufas, mas achava muito legal, acho que signos, essa coisa da gente entender um pouco de astrologia e tal, de onde a gente, o que combina mais com a nossa personalidade, com o que a gente é e tal. Diz muito sobre o senso de pertencimento, que é tão inerente ao ser humano, né, a gente sempre quer pertencer a algo e o signo, ele traz muito disso e traz uma clareza, de repente um início de autoconhecimento, né, ainda mais na idadezinha da Manu, ela ainda é muito novinha, mas ela já tá interessada por isso, em se autodescobrir, o que é maravilhoso. E o tema dela tá muito lindo, a gente vai fazer uma decoração de signos, que foge um pouco do óbvio, claro que vão ter elementos bem arquetípicos, afinal de contas tudo é um signo, né, signo significa algo, então o signo é cheio de signos, né, são elementos bem característicos. E é isso, gente, vai começar mais um vídeo de montagem pra vocês, com muito carinho, com muito amor, com muita alegria, com muita felicidade, nossa segunda festa de 2022. Se você não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever, sabe por quê? Ah, e não só se inscrever, como também ativar as notificações, o sininho, porque tem muita gente que fala, Gabi, eu parei de ver seus vídeos, cara. Não é que eu não esteja postando, a gente tá aqui semanalmente, batendo o ponto com vocês, mas se você não tá recebendo os meus vídeos, é porque você não ativou as notificações, e aí o algoritmo para de te passar. Olha isso daqui, gente. Ai, Niterói, como você é linda, olha, olha, eu acho fantástico. Sinceramente, gente, eu vi no caminho, passando pela ponte, e admirando a paisagem, falando, né, pro Bruno, que eu nunca quero me acostumar com isso. Não é porque eu moro aqui desde os meus 16 anos, né, no Rio, e de vez em quando passo pra Niterói. Eu não quero me acostumar, porque eu acho que quando a gente se acostuma, a gente deixa de ser grato, né, pelas coisas. Então eu quero sempre admirar, sempre poder olhar e perceber a magnitude disso. Bora nessa, então? Vou lá desmontar. Vocês vão ver um pouquinho dessa desmontagem, e a gente parte, então, para os preparativos e montagem da festa de signos de oito aninhos da Manoela. Eu tô aqui num dilema agora, comprando umas coisinhas pra produzir pra festa da Manoela. E uma coisa que eu aprendi com o Bruno ao longo desse tempo foi o que eu puder simplificar, né, não precisar fazer, é melhor. E aí eu estou num dilema, que é o seguinte, será que eu produzo umas estrelas de papel pluma, que é esse isoporzinho aqui, de bandejinha de frios, sabe? E aí com papel nacarado, pra ficar fruta cor, ou será que eu compro as estrelinhas já prontas, que já tem o efeito que eu mais ou menos espero, só que tem uma proporção um pouco menor. Olha, as estrelas são essas aqui. Não sei o que que eu faço, gente. Porque a ideia seria fazer mais ou menos isso, só que com o papel pluma eu faria uma moldura, sabe, na estrela. A estrela teria uma moldurinha branca, e aí dentro seria papel nacarado. E aí, o que que você faria? Bom dia, bom dia, turma! Estou aqui me arrumando, calçando tênis, ainda tenho que separar alguma coisa de material. Hoje é a festa da Manu. Eu ontem acabei não mostrando pra vocês, porque tava de madrugada, tava meio já cheia de sono. Eu fiz um tessel tão lindo de estrelinha, gente! Olha só que coisa mais fofa. Tá penduradinho aqui, porque eu não queria amassar, mas já vou embalar aqui agora pra levar. Olha isso aqui, gente, sério. O verso não ficou bom? Não. Mas eu vou usar de frente, então tudo bem. Sério, eu tô com vontade de fazer isso aqui de brinco pro carnaval, Brasil. Acabamos de chegar. O espaço, olha só. Eu acho que eu já tinha gravado alguma cena pra colocar aqui pra vocês. Se essa cena existe, ela vai entrar agora. Olha que espaço lindo! É uma casa de festa aqui na Zona Sul, que a gente vai fazer a festa da Manu. Gente, o tema dela é simplesmente sensacional. Sensacional! Uma festa de signos e completamente fora da caixinha, sem o estereótipo, sem nada disso que vocês pensam aí quando vem a palavra signos na cabeça. E aí eu estou aqui agora fazendo a visita técnica. A festa não vai acontecer hoje. Eu vim mais pra ter noção de onde a gente faria a montagem, vim com a cliente, ela já saiu, pra gente escolher aqui o posicionamento da decoração. Ai, eu tô muito empolgada, sério. Eu me identifiquei demais com a Manu, porque eu, na idade dela, gente, eu também amava signos. Até hoje eu curto, mas eu lembro que o meu interesse despertou mais ou menos na idade que ela tá fazendo, então gerou muita identificação comigo, sabe? Um sentimento assim de... Ai, eu acho que eu faria essa festa pra mim também. Então fica aí até o final, já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma das nossas produções, que logo, logo, daqui a pouquinho, vocês vão ver o resultado, todos os preparativos e os bastidores dessa montagem. Ó, vou mostrar pra vocês a fachada da casa de festa, porque é muito linda, gente. Olha que maneira a fachada dessa casa de festa. Sério, é muito maneira. Eu adoro essa coisa de trabalhar em cidade antiga, porque tem algumas casas que você não pode modificar a fachada, porque é proibida e tal. Casas construídas, acho que antes de 1938, alguma coisa assim, você não pode mudar a fachada dela. Você precisa preservar. Essa daqui, ela pode ser alterada internamente, porém a fachada não. Muito legal, né? Eita, quanto tempo que vocês não veem essa cena, hein? Eu tô aqui fazendo esse drapeado, porque a gente vai colocar o painel aqui. Só que tem bastante, olha, interferência, tá vendo? Esse colorido aqui. E isso não vai agregar muito ao tema, por causa da proposta, né, dele, que é mais céu. Então eu preciso de uma... um ambiente mais limpo, sabe? Por isso que eu tô neutralizando aqui, fazendo esse drapeado, porque depois a gente entrar com a decoração. O pessoal dos painéis acabou de chegar. Ai, que lindas as cores. Nossa, amém. Vocês sabiam que eu escolho até a cor da tinta que vai no painel? Amei, amei, amei. Hum, ainda falta um chegar. Turma, pra vocês que gostam de saber as lembranças da festa, olha só. Aqui tá esse mar de sacolas com o kit de lembrança, que é quase um presente. Olha isso, o convidado vai receber uma caneca com o signo. E, ó, vem com o nomezinho. Esse aqui tá sem o nome, porque a cliente fez um usar mais. Aqui vai vir o nome, olha, de cada convidado, com esse bloquinho de capa holográfica, canetinha e a caneca, olha. Coisa mais fofa, muito capricho. Eu tô aqui agora tentando fazer o quê? A multiplicação dos espaços pra caber mais doce. A gente tá com 60 doces decorados. Não vão caber todos na mesa, mas é porque são 60 crianças convidadas. Então, nesse caso, eu achei melhor, eu falei com a cliente, que eu achava melhor a gente priorizar os doces decorados, que as crianças gostam mais de pegar, que acham bonitinho e tal. E não tem tanto, assim, por exemplo, como eu gosto de colocar aqueles doces mais gostosos, né? Tipo brownie, pão de mel. Isso a gente não colocou. Então a gente tá trabalhando com macarrão e doce decorado de formatos variados, né? Tem a barrinha de chocolate, tem o pirulito, tem pão de mel, né? Decorado, que são esses daqui, olha. Mas agora, gente, como a gente tá numa decoração de pouca superfície, eu tô aqui assim, meu Deus, já que eu vou colocar esses tantos de doces, já coloquei a maioria, mas, ó, o que que eu fiz? A gambiarra aqui, ó. Mas fica bonito também, olha, a Manu tá fazendo oito anos, então eu juntei essas duas, aqui eu coloquei uma por trás, aqui eu consegui abrir mais espaço, aqui também ficou um pouco inclinadinho, ficou um pouco inclinadinho. porém, eu achei importante colocar uns doze signos, a gente fez uma medalhinha com o símbolo, né, de cada signo, achei importante que todos estivessem presentes na mesa. Nem tudo vai pra mesa, olha só como é que tá a caixa aqui. Olha, esses daqui são os que tão sobrando, que eu ainda vou ver onde que eu vou enfiar, tem ali também, ó. Tá quase, tá quase, falta pouco. Tchau, tchau. Tô entregando agora essa decoração e tem algumas tendências aí pra 2022, pra você ficar por dentro. São elas. Pantone 2022, que é esse azul, Very Perry, o nome dele, ele é um tom de azul que vai um pouco pro lilás. A gente tem também o lilás, que tá super em alto em 2022. O tema signos, ele tem muito a ver com as tendências por causa dessa coisa de estrelinha, sol, lua, nuvem, solzinho, assim, enfim, tudo isso é tendência pra 2022. Fora essa mobília também, que remete à Grécia Antiga, ao classicismo, isso aqui tá super em alta. Outra coisa que também é tendência, são esses globos espelhados, colocados assim, numa proposta mais contemporânea, que ressignifica um pouco aquela coisa de anos 80, de dance music, que é mais tendência. Acabou não, acabou não, coisa linda. Esse arranjo aqui também, numa proposta que não é borro, que nem a gente tem visto muito, ele é uma pegada mais contemporânea, e essa brincadeira assim, eu quis pulverizar aqui esses mosquitinhos, e eles estão pintados, tem várias cores aqui, pra dar um efeito de nuvem também. E por falar em nuvem, tem nuvem aqui no chão também, ó, esse efeito de céu, que tem tudo a ver com signos, né, porque os signos, eles têm a ver com as constelações, aí a gente colocou as constelações aqui também, com adesivo metalizado, olha que lindo, esse adesivo espelhado, né, fica lindo, gente. E os balões, que pelo amor de Deus, estão um deslumbre, estão um espetáculo à parte. Essa menininha aqui, é uma cabra, que representa o signo de Capricórnio, que foi inspirada num desenho que a Manu fez, a aniversariante, ela desenhou o símbolo, né, do signo dela, e aí a gente encontrou uma identidade visual que remetia. Então, por isso, vocês vão ver várias bonequinhas aqui, cada uma do seu signo. Esse aqui é o signo da Manu. Muito obrigada por assistir, deixa seu like, conta aqui se você curtiu algumas das tendências de 2022. É claro que vocês podem sim esperar que eu estou preparando aquele nosso vídeo clássico, que todo ano vocês me pedem, que vocês aguardem. Segura mais um pouquinho que eu vou estudar melhor para trazer as tendências mais fresquinhas para vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aqui seu comentário e me responde. Qual o seu signo?